Olá pessoal aqui é o Danilo tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo do recanto do show você já conhece um jogo chamado Yakuza kiwami não não sabe o que está perdendo vamos mostrar um jogo fantástico hoje mas antes já deixa o seu joinha aí que vai ajudar bastante o canal beleza vamos falar um pouco de Yakuza e Yakuza a nova japonesa todo mundo já conhece ou já ouviu falar Yakuza foi desenvolvido 2.0 utiliza uma engine chamada Dragon Engine para modernizar um dos maiores títulos dessa série o jogo foi lançado em 28 de agosto de 2018 vou deixar o link aí na descrição da Play Store o que queremos ressaltar aqui é o que tem dentro do jogo de Yakuza kiwami e para outras versões também você consegue adivinhar o que é você já sabe o que é se você jogou isso mesmo o nosso querido shogi dentro do jogo Yakuza possui os minigames na jog e outros jogos e um desses minigames é o shogi e é impressionante em como é bem feito como divertido muito e digo mais que é bem difícil de vencer mas calma 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 não precisa se preocupar mas pode tentar lá se preocupe você pode escolher diferentes níveis para você começar o jogo desde o mais básico até para você entender a movimentação das partes então não se preocupe e mais eu recomendo que você jogue Yakuza porque é um jogo realmente fantástico não é à toa que hoje é um dos queridinhos da SEGA afinal o jogo é incrível o jogo é um Billy Up que é briga de rua digamos assim mas ele tem uma história muito boa para quem não conhece a saga não posso falar muito porque o jogo é realmente grande ele foi lançado primeiro no Playstation 2 então para quem não conhece você tiver oportunidade de jogar no Playstation 2 eu recomendo que comece de lá mas você não vai se perder se você começar a jogar daí e não vai se arrepender eu te garanto então galera o game é excelente e o show que claro o deixa ainda melhor mas comenta aí nos comentários deixa aí o que que você acha do jakuza que me oi se você já jogou ou os outros versões de jakuza se não jogou se você vai jogar deixa aí nos comentários e aí compartilha os vídeos com os amigos em se você não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos valeu e até mais galera e aí